Como é bela a nossa pátria, tem riquezas e belezas mil Nas suas terras e suas matas, minha gente é o Brasil O verde da nossa bandeira, nossas matas representa Com seus rios, lagos e cachoeiras, essa é a pátria brasileira O amarelo da nossa bandeira, são nossas riquezas minerais As pedras preciosas e o ouro, são o nosso maior tesouro O azul da nossa bandeira, esse azul da cor de mil Representa o céu maravilhoso, do nosso querido Brasil O branco da nossa bandeira, representa sem igual Paz a todos os brasileiros e ao mundo em geral Salve a bandeira, do nosso querido Brasil Sim, o que representa a independência do Brasil Nosso agradecimento aos alunos da escola Vereador professor Amaro Rodrigues Que agora recebem também os cumprimentos do prefeito Ivan Vicençotti Última apresentação programada para esta manhã